O presidente da Câmara Federal, deputado Rodrigo Maia do DEM, esteve hoje em João Pessoa, fazendo campanha para mais uma reeleição. A repórter Vanessa Braz tem os detalhes. Tentando chegar ao terceiro mandato na presidência da Câmara Federal, Rodrigo Maia chegou a João Pessoa para um encontro com o presidente estadual do DEM, Efraim Moraes. Além dele, participaram nove deputados federais da Paraíba, que visam o fortalecimento de Rodrigo Maia na Câmara Federal. Durante a entrevista coletiva, Rodrigo Maia falou sobre os apoios e também como devem ser pautados os seus trabalhos, caso reeleito. Estive com uma boa parte da bancada, conversamos sobre o futuro da Câmara, sobre a importância da independência entre os poderes, da Câmara ter uma agenda que represente essa demanda da sociedade que saiu das urnas. E também, claro, num diálogo permanente com os outros dois poderes, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, onde a gente possa garantir o poder de legislar para o Parlamento. E o governo encaminha a sua agenda, principalmente a agenda econômica, que eu acho que é uma demanda da sociedade que o Brasil volte a crescer e gerar empregos. Rodrigo Maia também falou sobre a relação com o presidente Jair Bolsonaro e sobre um bilhete que recebeu e que foi flagrado pelas câmeras. Uma relação de muito respeito, de equilíbrio, de garantia da independência entre os poderes, mas respeitando o presidente eleito no interesse das pautas do governo, principalmente a pauta econômica. E o bilhete que o presidente me mostrou, mostrou para mim, não é isso? Vamos respeitar a liturgia dos cargos e o sigilo das conversas. Depois da visita a João Pessoa, Rodrigo Maia seguiu viagem para o Ceará, onde terá um encontro com o governador do Estado para tratar da segurança pública, além da sua reeleição. Depois ele retorna para Brasília e depois terá uma agenda pautada na região nordeste.